Fala com a gente, que eu sou a Nath. E eu sou a Isa. O que a gente veio fazer aqui hoje? Hoje a gente veio falar com vocês alguns casais de dramas que saíram do set pra vida real. Sim, dos dramas pra vida real. Antes de começar esse vídeo, já dá uma focada aqui, se inscreve nesse canal, engaja, dá like. Eu sei que vocês gostam quando a gente fala de casal, de história, de amor. E mesmo se você não for dorameiro, continua nesse vídeo, porque tem tanto casal doce e fofo. Sim, tem uma história legal que você vai falar, gente, queria acontecer isso comigo. Sim. Então continua, vamos acompanhar essas histórias. Vai seguir a gente nas redes sociais também, engajar a gente lá. A gente faz reaction de K-pop toda semana, todo sábado, uma vez no Instagram, outra vez no Instagram da Isa. Vai interagir com a gente em todas as redes sociais, virar nossos amigos mesmo. Mas vamos começar então, dando pontapé inicial, com um casal que não se conheceu num set, não está casado. Ou seja, foge da temática, mas a gente quis colocar aqui, porque foi o casal que deu pontapé pra gente querer trazer essa temática aqui pro canal. Que é o I Sanguinho e a I Daim, que foi o último rumor de namoro, que chacoalhou aí a drama lente. Sim, é o I I Couple, né? I I Couple. Foi revelado no início dessa semana que os dois estão juntos há mais ou menos uns seis meses. E que eles começaram a ficar juntos muito pelo amor deles por golfe. Que eles saíam muito pra jogar juntos. O interessante dessa história toda, gente, é que quem noticiou a primeira vez na mídia coreana que eles estariam juntos não foi a temida Dispatch. Mas a Dispatch, carniceira do jeito que é, já começou a seguir os bichinhos e teve um outro exposto na mesma semana. Antes mesmo deles conseguirem se situar naquela nova realidade de ter o namoro deles lá exposto, a Dispatch da revelou mais fotos e dessa vez foi uma coisa que, infelizmente, uma invasão de privacidade gigantesca que não dava muito pra negar que era o I Sanguinho com a Daim conhecendo a família dela. Eles conseguiram fotos dos dois em um encontro de família. Aparentemente, ao que tudo indica, teria sido até a primeira vez que ele saiu com grande parte da família dela. A Daim fez alguns dramas, o último dela foi Alice, ela já fez também Hoarang, que a gente já resenhou aqui no canal, vamos deixar aqui nos cards pra vocês. E ela vem de uma família de atores, a irmã dela atua também, a mãe dela é super conhecida. E o I Sanguinho acabou de terminar Mouse, que foi um drama aí da TVN muito famoso, o cara é super conhecido, ele é drama lente, né? Temos aí um novo casal, foi o primeiro namoro muito publicizado dele, assim, desde que ele terminou com a Yuna, do Girl's Generation. É um casal aí que vocês pedem falar, tem tantas meninas do Girl's Generation namorando que vocês pedem pra gente trazer vídeo do relacionamento delas aqui no canal, que a gente fica até se pensando. Quem sabe, né? Mas felicidades ao casal, então vamos agora conferir pessoas que de fato se conheceram no set de dramas e agora chegaram a casar. Estão casados, tem alguns aqui que infelizmente não estão casados mais, mas tem muita história de amor doce. Sim, e já vamos começar a lista com o quê? Com um dos maiores casais que a drama lente já presenciou, que foi o Song Song Kapo, Song Junki e Song He Kyo, os protagonistas de Descendentes do Sol. Um drama aí de 2016, inclusive a gente já resenhou aqui no canal. A gente vai deixar nos cards pra vocês assistirem. E eles se conheceram no set desse drama e começaram a sair rumores de que eles estariam juntos até antes mesmo do drama terminar. Mas era sempre negado, das duas partes, as duas empresas sempre negavam veementemente que eles estavam juntos. Mas aí, né gente, a gente sabe o que aconteceu em 2017. Não era mentira, era coisinha nenhuma. E eles de fato casaram, ficaram juntos aí até 2019, quando infelizmente eles deram entrada aí com o divórcio, citando diferenças irreconciliáveis. Muitos rumores acometeram o casal na época do divórcio, mas até hoje a gente não sabe. O que a gente sabe é que hoje os dois estão bem, os dois seguiram a vida. O Som Ju que estava em Vincenzo, temos aí o perfil solo dele aqui no canal também de curiosidades. A gente ama demais o Som Requeu e a gente espera o melhor pro futuro. Mas a gente sabe que, enquanto eles existiram, não houve casal maior. Eu acho que eles foram destronados pela primeira vez depois de Riambin e Son Yedin. Que a gente também tem vídeo aqui no canal, gente. Sim, a gente tem... Gente, olha, nesse canal tem vídeo de casal real. E essa história que a gente vai contar agora é uma das histórias mais legais que a gente vai contar pra vocês. É uma história realmente divertida de ouvir, que é a história do relacionamento de Hanga In e Young Jong-un. Quem acompanha o desencarnamento sul-coreano sabe que eles gostam muito de dar apelidos pra celebridades que são extremamente famosas lá. Um exemplo é a Yul, que ela é a irmã mais nova de todo mundo. É a irmã mais nova da nação. Nation's Little Sister. A Suzy é o primeiro amor da nação. E o apelido do Jong-un é exatamente o ladrão da nação. Porque ele ficou com a H-in. Ele roubou a H-in do público, vamos dizer assim. Como a H-in nunca fez um drama que resignou muito aqui pras audiências internacionais, talvez vocês não a conheçam. Mas ela é famosérrima, era muito integral nos anos 2000. Fazia muito drama mesmo, era muito leading lady. Então quando ela finalmente, tipo, falou aí, fez o seu debut enquanto uma mulher noiva, eventualmente casada. O Jong-un virou aí o ladrão da nação, né, gente? Eles se conheciam no certo do drama Yellow Handkerchief, que eles fizeram um par romântico. Logo depois, os rumores já começaram a circular de que talvez eles pudessem, de fato, ser um casal. De fato, eles eram um casal. Casaram em 2005, estão juntos até hoje, têm filhos. Assim, casal super consolidado, incrível. Assim, o ladrão que roubou a princesinha da nação e fez valer a pena. Sim, porque o amor tá aqui até hoje. Sim. Os próximos da lista são Jong-un e Go Su-yeon. Vocês devem conhecer o Dong-un principalmente por Crônicas de Arte, que foi um drama que tá aí na Netflix. Ele foi o Tagong, né, gente? O personagem principal desse drama. Vai ter a Season 2, sim. Então, aguardem que, com certeza, a gente deve falar sobre isso aqui no canal em algum momento. Até porque nesse link tem o Song Joon-ki, tem a Kim Joon. Tem muita gente foda aí pra gente passar despercebida e passar batida aqui nesse canal Artador 2, né, gente? Então, fiquem atentos. Eles se conheceram em um filme de 1999 chamado Love Wind, Love Song. E eles ficaram muito amigos desde então. Eles ficaram amigos por muito tempo. Eles, inclusive, chegaram a falar que eles são muito amigos desde a época do filme, mas que eles eram muito jovens pra perceber os sentimentos deles e que eles também tinham muito medo de estragar a amizade que eles tinham. Então, eles são o clássico melhores amigos amantes. E ela bem sonhadinha. E eles começaram a namorar em 2008 e se casaram dois anos depois, em 2010, quando ela já estava grávida de cinco meses. Ai, que amor! Eles são um casal muito, muito lindo, que se amam e se apoiam muito. É um relacionamento muito gostoso e saudável de ver. Ai, é muito lindo de se ver. E eles, inclusive, têm dois filhos juntos. Ai, gente, o Alma, uma família! E os casais aqui que estão juntos são família mesmo, cheio de filhinha, tudo pra nós, gente. Agora a gente tem que falar de duas mulheres maravilhosas que estão no elenco de um drama que a gente é alucinada, que é The Penthouse. Se você ainda não viu o Penthouse, gente, tem duas temporadas. É um drama da SBS que tomou a Coreia toda pra si, porque, tipo, é o maior drama desse ano passado. É um drama que se esticou muito popular até esse ano, tanto que teve duas temporadas e vai estrear agora em junho a terceira temporada. É um elenco gigantesco, cheio de gente foda. O primeiro casal da lista que a gente vai trazer é a Kim Soyeon e o Lee Sangwoo. A Kim Soyeon, a nossa maravilhosa Chan Sojin, né? Tipo, a nossa diaba em Penthouse. Uma das maiores vilãs que os dramas coreanos já produziu. Junto com o seu marido e o Sangwoo foram escalados pra um drama de 2016 chamado Happy Home, em que eles contracenaram o Sangwoo, gente. Sempre já teve meio que uma crush nela. Então, na hora que ele já foi escalado pro projeto, obviamente, ele é profissional, ele é um ótimo ator. Ele fez Touch Your Heart, que a gente já resenhou aqui no canal também. Mas ele já foi, tipo, com aquela coisa. E assim, gente, eu amo essa mulher, essa mulher é maravilhosa, sabe? E ele foi trabalhar já com aquela leve crush. Todo mundo aqui tem crush em colega de trabalho, isso é normal. Mas, ao longo do drama, eles foram se aproximando, eles foram se conhecendo melhor. Ele chegou a confessar pra ela durante as filmagens do drama que ele tava se envolvendo, que ele tava apaixonado por ela e tal. E ela ficou até, não sei o que eu faço, confusa, movida, né? Mas, eventualmente, assim, água mole, pedra dura, ela falou, não, esse é o homem da minha vida mesmo. Ela já falou várias vezes, o tanto que ele é um cara, assim, especial, sabe? Que ela falou, não, ele é um cara que eu posso casar, que eu posso confiar, ele é metódico, ele é confiável, ele tá sempre ali, sabe? Eles têm um casamento muito maravilhoso. Inclusive, ele fez uma pontinha na segunda temporada de Penthouse também, já que ela tá arrasando, né? Ele é o nome da TV Coreana atualmente. Eles têm um relacionamento muito fofo, e toda vez que eles podem, eles tão falando super bem um do outro, é muito bonitinho de se ver, e a gente deseja muito felicidade pra esse casal no futuro. Continuando de Penthouse, a gente tem que falar de uma outra mulher maravilhosa que tá nesse elenco incrível. A Original Visual. A Original Visual, que é a Eugene. Pra quem não sabe, pra quem conheceu ela em Penthouse, ou em algum outro trabalho dela como atriz, a Eugene, ela também é idol. Ela faz parte de um grupo gigantesco chamado SS, que foi o primeiro girl grupo da história do K-pop. Essa mulher, ela fez história... Ela é a fada original. Ela é a fada original, ela é a visual original, do K-pop. Do K-pop. E ela conheceu seu atual marido, Ki Taeyeon, quando eles fizeram Creating Destiny junto, em 2009. Eles se apaixonaram logo no set, e em 2011, eles se casaram, estão juntos até hoje, tem dois filhos. Inclusive, ele deu um discurso agradecendo ela, por ser uma ótima mãe, que a gente pode deixar um pouquinho aqui pra vocês, que na minha opinião, uma das maiores declarações que a gente já viu na TV coreana, de um marido pra uma esposa e vice-versa, foi lindo demais. Foi lindo, eu chorei. Sério? Não me desistiu. Eu vou te dar uma esposa. Eu vou te dar uma esposa. E vai dar uma conferida também na discografia do SS, que elas são incríveis. São ótimas. São DSM, elas são tudo. Próximo casal da lista é Inkyojin e So Heeyeon. Eles são casais que conquistaram o público coreano, quando eles abriram a vidinha dos dois. No programa de 2017, Same Bad Different Dreams, You Are My Destiny, que são esses programas coreanos, que a galera fica aí visitando a casa dos outros, e morando um pouco com eles, e vendo, tipo, esses programas de Aido Cuidando de Bebê, e vice-versa. Então, o público coreano ficou encantado com os dois. Eles se conheceram em 2008, nas gravações do drama, Edges Older Sister Minja, e depois, em 2012, eles fizeram outro drama chamado Happy Ending. É o típico caso de amigos a namorados, e amantes, eventualmente. E a galera já se apaixonou ainda mais por eles, porque além de conhecerem eles enquanto atores, ainda ficaram mais próximos vendo eles aí no programa, que eles fizeram em 2017, abrindo, basicamente, a casa deles, né? Tudo. O próximo casal da lista é Ibo Young e de Sun. E essa é uma história realmente muito legal também. Ela contou, ela abriu muito da história dos dois, no programa Healing Camp, e ela contou como foi o início do relacionamento dos dois. Eles se conheceram no drama Save the Last Dance for Me, de 2004. E daí, pouco tempo depois, o de Sun se alistou no exército pra cumprir o seu tempo, né, de alistamento militar. Os dois não ficaram tão próximos, assim, durante a gravação do drama, mas eles tinham uma relação amigável. E o interessante é que, quando ele estava no exército, ele ligou pra ela, pra poder chamar ela pra sair, né? Vamos sair junto aí no meu dia de folga. Fala, gatinha. Bora dar um rolê? Bora dar um rolê? E ela ficou meio assim e falou, tá, vamos, ela aceitou. Mas, primeiramente, ela aceitou porque achou que ele estava chamando ela, porque, na verdade, ele não tinha muitos amigos com quem sair. Então, ele chamou ela por causa disso. Só que, na verdade, não é bem assim, né? Virou um date, né? Virou um date. E ela ficou muito impressionada que eles estavam muito românticos e eles se deram muito bem no date e começaram a namorar. Gente, e casaram e estão juntos aí. Até lá, tem filhos e tudo mais. What? Gente, o meu sonho era uma pessoa que, tipo, imagina, seria tão mais fácil se fosse uma pessoa que já está meio que semi na sua vida, você já meio que sabe da Indra. Ele sabe que é uma boa pessoa, mas nunca teve nada. E aí ela vem, faz todo o forço, te chama pra sair e acontece o seu amor de sua vida. Ai, eu queria. Olha, só queria. Deus, podia se baseia nessas histórias? Sim, porque, tipo, já tem, tipo, querendo não, meio caminho andado porque você já conhece a pessoa, não é totalmente desconhecida. Então, você já tem um pouco de intimidade, querendo ou não, com a surpresa de ser um amor que você não esperava. Não esperava. Ai, tudo, gente. O próximo casal é a Chae Erun e o Joe Sanu. Eles se conheceram no drama Glamorous Temptation. Depois disso, a relação deles se viu em uma evolução, onde eles saíram dali e começaram a namorar, né? Começaram a se envolver. Em maio de 2017, eles casaram. Atualmente, eles têm uma filha juntos. E o fato interessante sobre se casar é que em 2020, os dois assinaram com uma empresa chamada HP Entertainment. Saíram de suas empresas, migraram e estão na mesma empresa hoje, no mesmo selo aí, sendo agenciado pela mesma galera. Uma família linda e feliz, gente. A gente adora esses momentos. Ai, eu tô... Eu cheio por tanto esses casais. E o próximo casal é a Joo Hyeon-hee e o Lee Dong-gum. Eles se conheceram pelo drama The Gentleman of Taylor Shopping, em 2016. E foi revelado que eles estavam juntos em 2017, exatamente um dia depois do último episódio do drama. E é lá, gente. Imagina, você tá acompanhando o drama, ele termina no dia seguinte, sai que o casal principal do drama tá junto. Gente, eu não tenho nem roupa. Olha. Meu Deus. Não tenho nem roupa. Do my service, estou pronta. Sim. E em maio do mesmo ano, eles já se casaram. Eles têm uma filha juntos, mas, infelizmente, em 2020, o casamento chegou ao fim por, segundo eles, diferenças irreconciliáveis e a guarda da filha deles ficou com a Rianine. Falando em divórcio aí, a gente sempre termina esses vídeos com uma nota alta, mas, às vezes, coisas acontecem também. A gente tem que falar do divórcio mais complicado e publicizado que a Coreia já viu. Já fizemos vídeo aqui no canal, vamos deixar nos cards, que foi o relacionamento e, eventualmente, fim dele do Angie Han e da Kuya Sun. Kuya Sun é a famosa e a irmã na Drama Land. Ela foi a protagonista de Boys Over Flowers, um dos dramas mais famosos da Coreia, que está na Netflix. O Angie Han também já fez várias coisas, inclusive, ele estava aí num drama muito legal chamado Beauty Inside, que a gente já viu. Eles são super famosos no Drama Land e eles se conheceram no set do drama Blood, de 2003, onde eles contracenaram juntos, eram os protagonistas e o pá romântico. No vídeo que a gente explica os pormenores do divórcio deles, a gente explica bastante da relação deles aqui, então vai dar uma conferida, a gente nem vai se alongar tanto aqui, mas foram um casal que, enquanto eles estavam juntos, muito publicizados, eles mostravam muito mais do que a gente costuma ver de relacionamentos entre artistas coreanos na mídia, eles postavam fotos e declaravam pessoalmente, faziam muitos pictoriais e ensaios juntos, enquanto o casal já estando juntos, né? Só que aí veio o divórcio deles em 2019, que foi uma coisa, uma batalha aí, midiática, cheia de cartas e de diss tracks em forma de carta, deles contando sabe o que ela fez isso, sabe o que ele fez aquilo. Eles deram a entrada dentro do divórcio, deram uma sumida na mídia, ela chegou a falar diversas vezes que ia se aposentar, que não ia, mas enfim, enquanto eles estiveram juntos ali na época, que era bom, eles já participaram de vários reality shows juntos, mostraram a vida deles, parecia que estava tudo bem, que era um casal legal, mas infelizmente chegaram a fim, porque nem tudo são flores, mas nessa lista tem muito casal maravilhoso, tem muito casal legal, de todo jeito, todos os dramas que a gente cita aqui, que essas pessoas de fato se conheceram, são incríveis, então vai dar uma conferida em todos esses aqui que a gente falou, vai dar uma pesquisada você vai estar vendo um drama com um gostinho de saber que as pessoas estão juntas na vida real, que gente, é outra coisa, né? Menos esses dois últimos, mas é isso, é isso, e o SomSomCouple também, mas o resto, o resto, a meiuca ali, só alegria, gente, então é isso, se inscreve no canal, dá like nesse vídeo, passa adiante para os donamentos de plantão e para as pessoas românticas também, capopeiros que gostam de casal, e é isso, gente, um beijo, anão!